Ele acordou, abriu a boca, abriu o olho e procurou a porta Mas não havia porta, não havia nada mais E mesmo assim, de boca aberta e olho aberto, ele não via o mundo As coisas do seu quarto, aonde tudo foi parar Me diga, João, me diga, João, como você perdeu a saída Me diga, João, me diga, João, como você perdeu a saída Nenhuma luz, nenhum adeus, nenhuma voz, um sopro na garganta E era muito pouco, mas não havia alguém pra dar A hora segue, os homens perdem tempo com as rugas do seu rosto Mas ele não respira, ele cansou de procurar Me diga, João, me diga, João, como você perdeu a saída Diga, João, me diga, João, como você perdeu a saída E aí Amém. Amém. E essa dose lenta Do veneno mais letal Sem esperar você saltou Pra despencar no sono dos insanos E apagou os sonhos Na folha suja do jornal Me diga, João Me diga, João Como você perdeu a saída Me diga, João Me diga, João Como você perdeu a saída Me diga, João Me diga, João Não posso esquecer Que você Poderia Ter saído A tempo Eu sei que foi Por um triste Eu sei que foi Eu sei que foi Eu sei que foi Eu sei que foi Porque eu sei que foi Que você perdeu